E a Fabiana Justus que está internada em São Paulo com leucemia compartilhou em suas redes sociais neste sábado 27 de janeiro um vídeo do dia em que descobriu que tinha câncer Nas imagens ela aparece abraçada ao filho Luíde de 5 meses que é o caçula de seus três filhos Ela também é mãe da gêmea Siena e Kiara que são frutos do relacionamento dela com o empresário Bruno Levy Ela precisou parar de amamentar o menino para dar início a quimioterapia Na legenda do vídeo ela escreveu Esse foi o dia que eu soube exatamente o que tinha No dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico estando do homem ila e... está acentando como mãe e e empowering e aí eu não e não Meu Deus, eu tô te filmando, cê tá me acusando de furto, rapaz, rapaz, é isso mesmo, senhor. Vamos só contar o tempo? Vê. Comecei, pode ir? É assim? Uhum. Ah, então tá. Mas vamos pedalar uns 5 minutinhos, vamos lá. 5 minutos? Faz parte da nossa terapia. Bom, já tô cansada. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma